E a gente começa o programa falando do carro zero quilômetro e o semi-novo com cara de novo. Na Samuel Veículos, o sinônimo é sempre de um bom negócio. Pensa no cliente feliz, é cliente da Samuel Veículos. Com certeza, e agora também, zero quilômetro, olha que legal. Vendidão. Aí, esse aqui o cliente veio, já faturou, já era. Nós temos um igualzinho esse, na cor preta, a pronta entrega e tem mais branco chegando. Zero quilômetro de todas as marcas e modelos, a pronta entrega aqui na Samuel Veículos. Isabel, vamos falar do semi-novo agora? Vamos. Na sua tela, esse aqui é um Citroën C3, é o mais top, prêmio. Lindo. Teto panorâmico, automático, super promoção, 43,990 com banco em couro. Corre. Legal? Na sua tela, Mitsubishi Pajeiro Dakar, essa aqui é mecânica a diesel, carro sensacional. Você pode conferir todos os nossos estoques com 10 fotos lá no site, samuelveículos.com.br. Olha que máquina, Amarok. Eu amo Amarok. Essa aqui é uma Highline 2017, maravilhosa, único dono, sensacional. Sensacional. Se você procura também uma Amarok mecânica, acabou de encontrar. Ah. É diesel, é único dono, é 2014, carro maravilhoso pra você. Continuando aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui é a Perua Passat, maravilhosa, Volkswagen 2016. Carro lindo. Top de linha, interior beige, com teto, maravilhosa. Agora o sedã mais vendido do Brasil, na sua tela, ó. Corolla XEI automático, maravilhoso, 2016. Super promoção nesse carro, 75,990 com banco em couro. Show de bola? É semi-novo, mas parece que é zero quilômetro. Esse é o nosso negócio, semi-novo, com cara de novo. Top. Na sua tela, ó. Audi S3, blindada, maravilhosa, único dono. Olha que carrão aqui também, ó. Rave 4, Toyota. Quem conhece sabe, Toyota. Não precisa falar muito de Toyota. Essa aqui é uma 4x4 já, único dono. Tem também pra você, ó. Trial Blazer 2.8. Ela está vendida. Olha aqui na sua tela agora, ó. Santa Fé, New Santa Fé 3.3. Para tudo. Essa aqui eu quero gastar um minutinho nela. Tá. Maravilhosa. Olha o interior desse carro, Isabel. Para tudo. Terracota, teto, solar e panorâmico. Carro único dono, sensacional, com quatro pneus zero. Você que tem a família grande, é o carro ideal com sete lugares pra você. Na sua tela aqui agora, ó. Frontier, é uma Nissan LE. Essa aqui é diesel 4x4, a top. Maravilhosa. 2018 com apenas 17 mil quilômetros. Muito bom. Ainda mais uma picape, Toyota. Tô falando pra você de Hilux SRV, 4x4, automática revisadíssima. Top. Agora, ó, o carro mais vendido no Brasil. Esse aqui, custo-benefício, não tem quem pega ele. É. Estamos falando de Honda New Fit EX 2016. Esse carro é automático, maravilhoso, baixa quilometragem, na garantia de fábrica. Sensacional pra você. Vamos mostrar mais um? Vamos lá. Mais um Honda, ó. HRV. Ah, tá do lado. Essa aqui é uma EXL, top de linha. Comfortável, hein? Multimídia. Olha aqui, espaço interno. Espaço. Banco em couro, maravilhosa. Único dono com apenas 30 mil quilômetros. Olha o carro preto que eu falei pra você, Zé, Zé. Ah, lembrei. Samuel Veículos pra você, seminovos impecáveis e zero quilômetros de todas as marcas e modelos com preço sensacional. Show de bola? É isso aí. Avenida Paulista, 1175. Vem, eu garanto, aqui dá negócio. Dá negócio mesmo.